O oferecimento do dia, ofereço-vos ao meu Deus em união com o Santíssimo Coração de Jesus e por meio do Imaculado Coração de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia, em reparação de nossas ofensas e por todas as intenções pelas quais o Divino Coração está continuamente intercedendo em nosso favor. Eu vou-lhe ofereço de modo particular pelas intenções do nosso Santo Padre, o Papa Francisco e por toda a Igreja. Amém.